Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital e agora eu entrei aqui no Powtoon e vou criar uma animação. Então eu posso escolher vários tipos de vídeos e cada tipo terá os seus templates. Então, por exemplo, se eu vier aqui em vídeo, eu terei vários templates que eu posso iniciar por eles. Mas eu optei por fazer um vídeo Blank, começando do zero. Que nem este vídeo que eu tenho aqui com o meu personagem. Eu escolhi esse cenário, eu escolhi esse personagem e depois eu animei esse personagem. Então, o Powtoon está criando um template em branco. Eu quero fazer aqui, escolha um tipo para o seu Powtoon. Animação, vídeo, whiteboard ou cartoon. Eu vou fazer um videozinho de animação. Como eu escolhi Blank, então eu vou ter que, nesse menu lateral aqui, todas as funções estão disponíveis. Eu vou escolher o background. Então, eu quero um quarto, como eu fiz lá na minha animação. Como eu estou na versão gratuita, então ele vai me oferecer algumas opções. Eu vou pegar essa cena aqui, diferente da que eu usei. Bom, então aqui está selecionado a cena. Eu também quero colocar um personagem. Então, eu venho aqui em Chariters e eu vou escolher. Esses que tem a coroinha é a versão Pro, ou seja, a paga. Então, onde não tem coroinha, eu vou escolher um personagem. O meu personagem Júlis, que eu selecionei, eu vou clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar o Júlis para a cena. Então, o Júlis aparece aqui e ele está abanando. O que eu posso fazer com o Júlis? Quando eu clico sobre o personagem, ele tem várias poses que eu posso escolher para ele. Então, essa parte da animação, o Paltun já facilita bastante. Posso escolher várias, 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 várias formas de expressão corporal. Aqui ele está espirrando, né? Aqui ele está triste, aqui ele está dando oi. Ok. Outra coisa que a gente tem que notar é que quando a gente adiciona o personagem à cena, aqui embaixo nós temos uma linha do tempo. E nos cantos esquerdo e direito, nós temos efeito de entrada e saída. Para fins de animação, nós vamos clicar aqui nesse cantinho e escolher nenhum efeito. Isso vai ser muito importante dentro em pouco. E aqui, o personagem está inserido na cena e ele fica por dez segundos dando oizinho. Ok? Então, aprendemos a inserir um fundo, inserir um personagem e escolher a pose dele nesse tutorial. E aí